Olá, que tal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, a gente veio no mercado americano que tem aqui em Madrid. Vou mostrar pra vocês, vamos ver se ele é realmente tudo isso que promete. Esse é o mercado Kotsko. Aqui já tem uns negócios de atacadão. Vamos ver se é bom e barato. E tem TV, tem TV, vamos lá. A gente foi tentar entrar, já vamos contar pra vocês. Tem que se fazer sócio antes de entrar. E agora a gente tá aqui numa fila pra se fazer sócio, pra entrar. Sabe o que lembra? Pra gente que é de Itagi, lembra o Max atacado, né amor? É, bem grande. É tipo um atacadão, sabe? Agora os preços a gente tem que ver. Olha só, a gente teve que se fazer sócio pra entrar. E o valor pra ser sócio é R$ 36,30. Mas se é empresa, dá pra pagar R$ 30,25. Só que, como a gente não tinha esse papel aqui, a gente pagou esse. E depois a gente apresenta a folha, sabe? E eles devolvem o dinheiro. A diferença. E mostra aí, ó. Esse é o cartão. Tô tapando a parte. E a gente pode trazer dois acompanhantes, quando quiser vir, né? É. Que legal, gostei bastante. Agora vamos ver se vale a pena. Nossa, R$ 14.000. Mas tá em euros? Vamos entrando aqui, vamos vendo. E a gente vai comentando com vocês. Mas olha só, tem desconto. E tem desconto até pra botar gasolina, né amor? R$ 649,00, ó. Olha essa TV. Uma R$ 63,00. Essa aqui parece maior, ó. E tá R$ 599. R$ 75,00 é maior? R$ 75,00. Olha isso. Tudo depende da marca da TV. Que marca que é essa? Uma marca descrescida, né? Uma marca que não é descresiva. A mamá gosta. Tá bem aqui na casa do André. Mas tá desligado? Tá bem aqui na casa do André. Meu Deus. Vai mamá, vai. Vai lá. R$ 89,00. Vai, compra o desse pra martirar. Acabou, seu pai? Chegamos no meu ponto fraco. Quero um desse. Olha só. R$ 1.277,00. Outro R$ 1.079,00. Esse aqui é o menorzinho. Olha o tamanho dele. Esse é o... Pro, sabe? E aqui estamos. Porque deve ser menor. É o quê? R$ 106,00. É o da Samsung? É caro, né? Olha o que tu queria. O Jax quer um desse. Mas eu ainda não achei barato. Nossa, mãe. Isso daí eu não ia ter paz na minha vida. R$ 549,00. Olha, esse daqui. R$ 39,00. Isso aqui dá pra te fazer som, Jax. Olha aqui. Esse daqui de água, ó. Tá R$ 29,00. Olha isso. R$ 149,00. Esse relógio da Samsung. Tô em choque. Tá barato. Aí tem o negócio da Samsung. Olha só o celular da Samsung. R$ 194,00. R$ 164,00. Tem coisas assim que eu não tô achando barato. O que é que o Miguel quer? É só esse carrinho, ó. Não, esse não. Com esse preço eu consigo quase comprar um carro de verdade. Ai, é. Vai, Miguel. Vai, vai. Vai, treinar, vai. Olha a máquina. R$ 439,00. Esse aparelho todo. Faz vários exercícios. É isso, gente. Começou as coisas boas. Olha isso. Quanto que tá? R$ 12,99. Olha isso. Olha só que tem bastante coisa de papelaria. Eu tô surpreendida com esse daqui, ó. De marcadores. São 20 unidades por 17. E uma das coisas que o Jax usa bastante no trabalho dele é esse Dimo, ó. Cada um a gente paga 10 euros. E esse pack com 3 tá 17. Super barato. Olha essa fritadora. Grandona, gente. Duas. R$ 179,00. Essas panelas aqui eu achei barato, ó. São 3 frigideiras por R$ 35,00. O que aconteceu aí? É pra dois? É pra dois? Vai ser meio certinho, parece, né? Porque dá mais, ó. Passa, né? Posso entrar aí, então? Não, não. Olha essa pequena mesa. O valor tá ali. Já vou mostrar pra vocês, mostrar o interesse. Mas olha isso. Parece que é uma simples e normal, né? Pra guardar coisas. Olha isso. Que lindo. Aqui tem um pedaço de USB, ó. Agora eu não sei pra que os outros botão. Tem que ser pra alguma coisa. Alguma coisa, é. Vamos baixar, vamos baixar. E ela baixa? Vai. Maneiro. Pra criança, a gente. A altura? Os dois, né? Olha aqui, pra trabalhar em pé. Não, vai, vai. Pega um descendo, Miguel tem um daquilo. Tá maluco. Isso aqui é enorme. Muito grande esse mercado. Tem de tudo. Realmente parece um atacadão, né? O Max atacado. Olha o sofá. É. Agora vai... É verdade, vai começar a época de Halloween, ó. E daí já tá começando com as fantasias. Ô, Miguel, olha o Miguel. Aham. Olha isso. Vai de Halloween pra escola. Quanto que tá? Ai, volta. Devolve. 34. Não, melhor assim pra mim. A gente de fantasinha em casa, não tem problema. Espeita. Não. A gente passa em vampirinha outra vez. Se você disse, a Martina é de vampiro, que o Jackson fez. Parecia um panda. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do preço das frutas. Olha o preço do papaya. R$4,99. Vem do Brasil. Geralmente esses mamão vêm do Brasil, né? Legal daqui que vem umas bolsas bem grandonas. R$2,29. Milho. A manga também é do Brasil. Nossa, essa daqui tá diferente, hein? Tá gostosa, parece. É difícil você achar uma manga boa aqui. Mas essa tá top. Morango. Se a Marte vê, mas tá caro. Tá R$6,99. Olha as pizzas caseiras. Bonita, né? Olha essa. Será que tem forninho pra esquentar aqui? Ih, o que é isso? Pizza. Pizza. Olha ali, tem coisa ali pra esquentar também. Parece que eu vi de codorna, mas não é? Ou tão bonitas, hein? Olha só, R$9,99. Barato pro tamanho dela, né? Lasanha. Olha o tamanho dessa lasanha. Deu até fome agora. Olha aqui, croissant. Esse aqui são o picão de marisco. Nossa, tá bonito, hein? Uma das coisas que eu comi aqui que eu gosto bastante é essa rodela ali, ó. Tá bem boa. Vamos fazer uma de espanhol, pegar aqui e comer lá fora. É bem normal aqui. R$6,99. Olha o tamanho do frango. E esse, o que que é? Alitas de pollo. Alitas de pollo. Ai, tá quente. O que que tá escrito ali que eu não sei leite pra ir, ó? Olha esse. Aqui chegamos na parte das carnes. O que que é isso, amor? Olha. Picanha. R$31,35, ó. É só cortar? É só o tamanho. Só cortar em casa? Filé mignon? Sim. Salomilho, é. R$97,00 um filé mignon. E é enorme. É grande, ó. É um pedaço. Ó, aqui tem uns pedaços de carne canadense. É canadense. É canadense esse. Aquela que a gente vê no YouTube, sabe? Olha aquele pedaço. Olha esse. Se der bom esse vídeo, a gente vai comprar uma carne de aspas em casa. E a gente grava pra vocês. Mas nós vamos fazer uma live e nós comendo vocês. Como que é? A gente ama. É uma live, pô. Nós fazendo aí comendo. Ai. Não, mas olha aqui. Ó, mas parece que vai estar boa. Essa carne é cara? Uh, essa carne aqui no Brasil é uma paulada. Aqui tem 52 de quase quilos, hein? Até o nome é difícil. Meu, mas olha aqui. Essa carne deve ser muito boa. Olha aqui essas aqui, que bonita. Olha aí. A gente pegou essa carne moída. Vamos experimentar, né? E depois a gente conta pra vocês. A gente tá cogitando já. Até devia fazer compra aqui, né? É longinho, mas acho muito mais a pena. A gente acha que... Vamos fazer um teste um mês pra ver, né? Ó, aqui tem os peixes. Nós vamos gravar também. É, a gente vai gravar pra mostrar pra vocês. Olha aqui. É carne moída. Não bundinha. Tilápia, ó. Tilápia, ó. 19 com uns... Oi, tá bonita, né? Depois que tá o quilo. 3,99. Ai, Jesus. Que delícia. Que saudade de comer, tá? Tá vivo, amor? Vivo e limpo. Mas tá vivo também. Tá bonita? Vamos aliviar o sushi. Olha só aqui. Chegamos na parte do camarão. Olha os camarãozão. Tete de sete. É, só não sabemos se é bom mesmo, né? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. O Fire, que é um produto que a gente usa pra lavar louça. Vem 4 por 16 com 99. E depois tem esse do Ariel, ó. Tá 23. Vem 110 cápsulas por 23. Chega com peixe. Ai, depois tem ali, ó. Dois grandão por 27. Ó esse, enorme. 11,59. Esse é muito grande. 140 lavagens, 26. Eu acho que dá pra uns três meses fácil. Esse aqui é bom. No mercado tá nove e pouco. Um pequeno. Esse aqui é enorme. Aquelas pedrinhas, sabe? Vem 2 por 19. Olha só. A Coca-Cola. 8 de 1,5 litro. Um fardo desse por 10,49. O Red Bull. 24. Um fardo grandinho desse, sabe? Por 22,99. Fala aí. Vem 24 por 17 euros. Olha o tamanho da caixa. Um monte. E é de vidro? É aquela de vidro? Olha esse fardo, véi. 24. Tô lascada quando vier fazer a compra aqui. 18,99. Aí depois tem umas outras assim que a gente não conhece muito. Que na verdade o Jackson não vai experimentar muito em cerveja. Ele vai naqueles sempre, toma e pronto. Mas tem umas outras, ó. Maltinho. Bem pequenininho, ó. Por 16,99. Olha aqui, ó. Das crianças. Meu, que bênção, cara. Olha isso. A gente paga só um negocinho desse. 1,49. Só um desse, né, amor? 1,50. Vou aproveitar que já acaba. 5,29. Vem 18. Vocês não estão entendendo. Tá muito barato. Milka. Ó, um desse, no mercado, pelo menos 2 euros. Assim, chutando alto, né? Aqui tá 7,99. E vem 18. Cuidado. Não, ainda se cai aqui, tu consegue pagar. É sério que é caro isso aí no Brasil? Esse é caro, esse aqui é caro. Esse é caro. Olha o Red Label, 15. Esse aqui, ó. É 15 e aqui é 26. E esse aqui, Jack Denny, sei lá o nome? Ah, 17. 19 euros. Aí depois tem uns mais normalzinhos. Esse aqui também, né? No Brasil é caro. 11,49. Aqui pra ficar bêbado, depois tem uns assim, ó. Olha esse que bonito. Olha esse que bonito. Ó, bonito vai ver aqui, ó. Vai matar o bonito aqui. Porra! Olha aqui. O tamanho. Esse aqui você toma pelo rabinho, né? Ai, tolo. Vamos ver. O pior que é, ó. Olha que lindo. Tá tendo um... Quanto que tá? 49. E aqui tem, eu acho que é vinho, não? É vinho, ó. Desse lado. Aí o preço tá em cima. Aqui é a felicidade dos pais. Olha isso. 12 da NET. 12. Quantos que é 12, amor? Mostra aí. 12 da NET por 4,29. Olha isso. É isso tudo. Nem eu acredito. Da NET por 8,39. Esse aqui não achei tão barato. O leite. Vamos ver o leite. O leite tá 5,49. Não tá tão barato porque tem mais barato por aí. Olha essa costelinha barbecue. Erro de gravação. Olha só. A costelinha barbecue é um perigo. Essa menina fica trancada ali dentro, ó. É dois toques. Ó, é carne estilo americana. A chance de a gente achar produto brasileiro aqui é grande, viu? Olha só. Bacon. 7,99. É assim, ó. É aqueles meio fatiados, sabe? Bonito. Uma das coisas que a gente come bastante aqui é isso aqui, ó. Não sabe disso. Ele quer tipo um salaminho, sabe? E vem um monte com isso que tá 5,99. Olha o que que a gente achou. Enroladinho de salsicha. Mas a gente não vem pra comprar nada. Aí aqui tem calzone, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Calzone de mussarela. Por 8,79. Mas aí tipo vem 3 de 380 gramas. 3 caixas, sabe? Aqui é o mercado que tu vem pra comprar uma coisa e vai levando. Ele levou 40 coisas. Olha o pão. 4 pão. Não, 2. Por 3 e 4. Olha só, 900 gramas de Nutella por 5,69. Olha só, aqui tem uns produtos, tipo... Isso aqui é chia. 900 gramas por 6,49. Cus-cus, que não é o nosso cus-cus, eu acho, né? Quinoa por 5,79. E aqui pacote de arroz, ó. Vamos ver esse aqui grandão. 2 kg. 2 de 2 kg. Dá 4 kg. Tá 6,49. Não achei barato, não. Isso aqui é tudo roupa, ó, de marca. Tem da Levis, tem da Oakley, ó, tênis da Fila. Ó, real mal. Grandão, 3 e pouco. 3,97, né? É, 24. Porra, vem esse aqui que é bom, ó. Vai querer levar? Novas. Ó o azeite, que tava maior problema, porque vai tá caro. 1 kg. Ele tá, tipo, na média de 3 euros. Coco, mil. Olha o tamanho. 2 kg com 28. Olha o de coco, sabe? 12,99. Olha só, a gente tá vendo aqui as fraldas. A gente não acha que compensa, porque a gente paga 15 euros e vem 100 e pouco. Também é marca, né? Então não dá pra comparar. Olha essa, da UGS. 66,99, 192. É aquela coisa, né? Vou comprar aqui o que realmente tá barato. Porque tem muita coisa que tá barato. Tem esse aqui, ó, que eu tava vendo na... De aloe vera. Não sei se é bom. Por 11,99. Esse aqui, com certeza, deve ser bom, né? Olha o preço. 10,9. Que é produto. É que sabonete, ó. 4 de 900 por 8,79. Esse óculos tem aqui. Esse aqui da Ray-Ban. 89. Essa é um polo aqui, ó, da Pantene. Eu usei muito. Depois que eu comecei a ter aloe ver, eu parei. 9,49. O olhinho da Pantene. Tem 2. 8,99. Esse é bom, ó. Pelo menos pro Jax, pra... É 5,1. 7,99. Agora aqui, pasta de dente. Vamos ver quantas vem. 6, pasta de dente por 6 e pouquinho. Vem 4. Por 5,99. Esse aqui é muito usado no Brasil, né? Aqui também. Eu nunca comprei pra dizer se eu gosto ou não. Tá 29, vem 2. Ele é bom pra pele. Entramos numa sessão onde o Miguel faz cara de gato. De botas. Paques de salgadinho. 2 de 1. Vem 6. 6,99. Ó esses cheetos, ó. Tem o diferente, amor. Olha esse. Por 6 e pouco. Tá lá em cima o preço. Olha esse. Aqui vem 4. Ô, grandão, hein? 6,99. Olha ali. Olha o tamanho do pacote. Uau! Olha só esse do Anacardus. A castanha de caju, cara, é muito bom isso. E é caro aqui. Eu acho caro. Eu não sei quanto é que é no Brasil. 15,99. Negócio de mentos. Que tá. O de mentos tá 5 com pouquinho. Vem 4. Ó o pirulito. Um monte. 1,4 kg. 9 e pouco. Esse aqui tá 5, ó. Eu acho. Esse aqui é gostoso mesmo. Como é que é o nome disso mesmo lá no Brasil? É... Suspiro? 6 e pouco. Olha isso aqui. Carne. Uma coisa bem estranha, né? Sneaker de carne. Algodão doce. Ó, marshmallow. A gente pode comprar 5 e vender ali na porta por 10. Olha só, marshmallow. Bem americano mesmo, né? 4 com 5 aí. Miguel, eu te dou esse. Quer? Meu Deus, como pesa. Misericórdia. Não, porque é muito caro. Olha o tamanho. Bota aí. Segura, segura. Vamos ver. Meu Deus. Ai. Vamos lá. Vamos botar aqui. 24 esse balde. Pra fazer um aniversário é legal? Não. Esse aqui é um extra grande, né? Quanto que tá a moto? Olha isso. 5 euros. Compara com uma perna. Tá bem maior. Do Haribo, por 6. Tem coisa que tá barata, viu? Tem Listerine, tem Whey. Tem umas vitaminas aqui também. Tem muita coisa. Ó, MM. 1 quilo de MM. 6 com 58. Ah, mamão. Olha isso. Que tentação. Não sei vocês, mas eu sou do doce. Olha esse. 24 unidades por 8,99. Esse aqui. 5 com 19. Vem 10. Miguel, olha isso. 17. Tá caro. Eu acho caro. Ah. Ó, Milka. 4 tabletes desse grandão. Por 8,99. E é grande o mesmo. Esse aqui. 2 com 19. 5. Deixa eu ver, Miguel. Isso daqui tem 4. Olha o que eu vou ver. 5,99. É de nerds? Tu é nerds? Tem uns negócios bem legal, tio. O que que ele quer? É pegar o mesmo, que tá mais barato. Ah, o menino tá inteligente. Então pega aí. Tem toalha. Na próxima vez que a gente vir, a gente vai tentar passar no outro lado. Tem bastante eletrodoméstico. Porque senão vai ficar um vídeo baita largo, né? É muita coisa. É muito grande. E tu gostou desse mercado? Muito, né? Cara, esse aqui é muito bom. Muito, muito bom. E é de vidro, ó. 18,99. Agora a gente vai pagar. E aqui a gente pode trazer dois acompanhantes, né? Só que os acompanhantes só podem pagar com dinheiro, né? Olha, já começamos a achar estranho. O carrinho vai por aqui e a gente vai por aqui. É estranho, né? Eu quero saber como é que é isso. Ah, é a atendente que coloca, ó. Não, na verdade a gente coloca. Só que o carrinho vai pra esse lado. É estranho. Aqui tem uma área bem americana. Onde as pessoas comem. Mas olha só, a gente comprou uns negocinho. Isso ali, na verdade. É mais atacado, né? É atacado. Eu tô louca pra experimentar esse salsicha aqui, ó. Ah, ele vai ser muito bom. Ó, o total deu R$66,23. Mais o cartão de sócio que a gente pagou aqui. Cara, mas tem tudo. Olha aí só. Sofá na caixa. Olha que máximo. Três. Ah, olha só. Três de cinco. Quatro de cinco. Sofá vem na caixa. Pois é. Ah, agora eu tenho que apresentar a notinha aqui. Tem que dar a notinha. Ele confere. Olá, buenas. E essa foi a nossa compra. A gente vai gravar, vindo aqui fazer a compra do mês. Aproveitar que somos sócios, né? Já saímos. E, gente, tem muita coisa barata. Sim. Só que tem outras que, como a gente compra marca branca, acaba que... né? Mas a gente vai fazer uma compra nesse mercado aqui. Vamos mostrar pra vocês. Mas, antes de tudo, deixe seu comentário. Se vocês gostaram, o que vocês acharam, barato ou caro. Isso ajuda aqui com o canal. Agora a gente vai passar ali, abastecer o carro, que também tá bem barato. Por ser só, se a gente tem um desconto legal. Não tá perto de casa. Tá uns 30 quilômetros de casa. Mas a gente gostou bastante do mercado. E é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de deixar comentário. Compartilha esse vídeo. Pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Um beijo. E eu vou ver aqui. Tchau. 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 O Jackson já passou o cartão de sócio dele ali. Agora ele vai botar a quantidade que ele quer. Tá 1,75. Mas tem mais de 20 centimos de desconto do governo. Então tá 1,55. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui tem uma coisa que é encher o tanque e tal. Eles cobram o valor inteiro. Depois eles fazem a devolução. E cobram só o valor que realmente tá abasteu, sabe? Nesse caso a gente abasteceu 20. Só que como tem um desconto de 20 centimos, ele cobrou os 20, provavelmente na nossa conta foi cobrado os 20, devolveram e agora cobraram 17,73. Isso sempre acontece, pra vocês não ficarem assustados. E agora a gente vai pra casa. Partiu? Dá tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti